Olá, bem-vindo ao CIR! Você vai conhecer agora um tratamento de reabilitação oral com implantes dentários que proporciona um novo e definitivo sorriso em até 30 dias. Vamos lá? O paciente que não mora em Brasília não precisa vir aqui para fazer a avaliação inicial. Basta enviar seus exames, fotografias e dados para os nossos canais online. Nós faremos uma pré-avaliação e pré-orçamento. Aprovada a proposta, é hora de começar o tratamento. No primeiro dia de tratamento, o paciente realiza a tomografia. Fazemos o registro de sua mordida e colhemos o tamanho e forma dos dentes para confeccionar os modelos e fazer o enceramento no laboratório de planejamento do CIR. Assim que recebemos a tomografia, todo o planejamento da cirurgia é feito através de um moderno software. Esse planejamento inclui uma simulação onde os implantes são testados ainda no computador. A preparação para o tratamento começa lá no setor de biossegurança, onde todos os equipamentos são esterilizados com uma evoluída técnica chamada autoclave de barreira hospitalar. Nossas confortáveis salas de cirurgia possuem 23 metros quadrados, um tamanho superior ao estipulado pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. O preparo para a cirurgia começa logo bem cedo. A equipe recebe todo o material que foi esterilizado no rigoroso processo de biossegurança que você acabou de ver. Após receber as instruções de planejamento, a sala de cirurgia é toda preparada para os procedimentos que serão realizados. Os cuidados e processos pelo qual a sala passa até o início da cirurgia são muito importantes para o sucesso do procedimento. Todos os envolvidos têm capacitação certificada e são profissionais renomados no mundo da odontologia. Hora de começar a cirurgia. O paciente, que já realizou todos os exames necessários para a liberação da cirurgia, chega ao centro cirúrgico e recebe todas as instruções e informações do procedimento. Para garantir o melhor conforto ao nosso paciente, o médico anestesista permanece durante toda a cirurgia ao seu lado, garantindo que o paciente esteja sedado o suficiente para ter um procedimento seguro e tranquilo. Ainda durante o procedimento, uma radiografia digital é feita e já aparece na tela em tempo real, para garantir que tudo está sendo colocado corretamente. Os implantes que são utilizados no CIR são apenas os das melhores marcas do mundo. O BLT, da marca Suíça Strauman, e o Nanotight, da americana Triai. O Piezo Surgery é um equipamento que realiza as extrações e cirurgias odontológicas com vibrações ultrassônicas, que não provocam traumas na gengiva e boca do paciente. Como a colocação dos implantes foi toda planejada antes da cirurgia, ela acontece de forma rápida e prática. Finalizada a cirurgia, o paciente repousa por algumas horas e já pode deixar o hospital até o próximo dia de tratamento. O período de osso integração, que é o tempo necessário para o implante se fixar ao osso, dura apenas 30 dias, então o paciente retorna ao CIR para o terceiro dia de tratamento. No terceiro dia de tratamento, são instaladas as próteses provisórias em resina, que são confeccionadas em uma impressora 3D italiana, chamada Zircozan, no Laboratório Digital do CIR. No quarto dia, é feita a colocação da prótese definitiva, com estrutura em zircônia e acabamento em porcelana, o material mais fiel à aparência do dente natural. Chegamos ao último dia de tratamento, o dia dos ajustes da nova mordida. Após este procedimento, o paciente então é liberado e já pode desfrutar do seu novo e definitivo sorriso. Marque uma consulta. Até a próxima!